e a rapaziada do canal do papo capim tamo junto rapaziada começando mais um vídeo aí família dá um grau na gola da sabiá tá suja sabiá tá imuda aí pena cheio de pena botei ela aqui agora ela tava tava ali pendurada ali ó que é pena tá vendo ó se ela tá querendo focar aí ó que é pena tá vendo tá mudando muita pena mesmo aí ó muita pena vou limpar a gala agora lavar o chicoleiro sabe a mela vamo velho tem mela ela limpi a gala dela faz dois dias dois dias que eu limpi a gala dela né nega mudando né tá mudando né tá com duas peninhas no rabo mas aí ela termina a mudinha dela dá um pausa aqui enquanto eu limpo a gaiola beleza família e pronto rapaziada já deu grau aqui na galinha dela tem água comida também fez assim a imagem aqui é pitar escuro pra caramba só botar as penas botei aqui umas peninhas aqui ó ela tá no fogo da gaiola eu abri aqui pra botar as penas aberto eu gosto quando o passarinho tá mudando botar botar umas peninhas de volta ela entender que tá na muda ainda como ela ainda tá caindo pena dela ainda sabe é bronca aí eu boto umas peninhas de volta tá aí ó bota umas penas de volta para saber que ela tá mudando de repente ela encrua a muda aí chega que a muda feia vai aí ó agora bota uma banha botei as penas limpinha a casa toda limpinha lá vejo pulei lá vejo tudo botei tenebre pra ela já dei a ela já comeu vou dar outra aí pra vocês verem outro tenebre a ela eu tenho uma criaçãozinha de tenebre aqui ó tenebre gigante peguei um agora vou tá aqui tá pra ela agora já que ela tá mudando eu deixo nesse quartinho aqui ó que a sujeira tá aqui mesmo ó aqui ó já dei uma ela já pegar aqui esse bicho é braba que é do gigante toma aí já dei uma ela por isso que ela não quer pega pegou tá e aí e aí e aí o mais também é feio ó rapaziada que tá escuro o quarto aqui o que tá clareando aqui é isso aqui ó a lâmpada tá tá sem lâmpada ali galá vazia 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 e galá vazia pra ela sozinha aqui vai na mudinha dela aí tranquilinha aqui tá no momento tá chovendo aqui toda de pé de onde eu moro aí ó botei as peninha pra galá pra vocês não pensarem que a galá suja né sai as penas aí a galá tá limpinha daí né botei a pena toquei a água tem um panetinho pra ela tomar banho já dei dois tenebre a ela já botei ela deixa eu cair ali daqui a pouco ela pega aqui ó já dei tenebre a ela já vou ver se eu arrumo o google botar uma frutazinha pra ela também beleza tamo junto rapaziada deixa o like aí se inscreve no canal aí a sabiazinha como ela tá ó faltando bastante pena bem mansa ela tá vendo como ela é manta deixa o like aí se inscreve no canal beleza compartilha o vídeo é nóis valeu ela querendo vir tem medo de celular tem medo de nada só tá com duas peninhas no rabo e vai cair ó deixa o like aí família tamo junto é nóis valeu e fui tchau 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 tchau